Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo falando sobre os 5 monstros mais inteligentes dentro dos jogos base de Monster Hunter. Como é sabido, os monstros no mundo de Monster Hunter tem uma certa inteligência. Eles não são simplesmente animais irracionais, que usam somente o instinto como ponto de ação. E alguns desses monstros são realmente inteligentes, e com essa inteligência são capazes de fazer coisas que deixam os caçadores realmente despreparados. Um exemplo disso são os monstros deviantes, que aprendem com suas lutas contra caçadores, e dessa forma sabem lidar melhor com essa ameaça. Porém, aqui nesse vídeo eu separei os 5 monstros que definitivamente estão acima dos outros quando se trata de inteligência. Começando com a Tal Ka. Esse inseto com nível de dragão ancião pode usar estruturas para lutar. Ele sabe quando atacar e quando fugir. E pode construir uma estrutura gigantesca a fim de imitar um grande dragão, e com isso afugentar possíveis ameaças. E mesmo se a aparência não intimidar o suficiente, a Tal Ka pode controlar essa grande estrutura a seu bréu prazer. Ela também é capaz de usar draconators como arma, ou qualquer outra estrutura a seu alcance. Sabendo distinguir exatamente como cada uma funciona. Uma viga, por exemplo, é usada para esmagar as suas presas. Já uma ponta de draconator é usada para perfurar e empalar. Uma grande roda de moinho dá a ela a possibilidade de se locomover com uma velocidade maior. É indiscutível o discernimento deste monstro para o uso de ferramentas, e claramente ela teria que ser citada aqui nessa lista. Chameleos. O dragão ancião conhecido como ladrão. Ele pode ficar invisível e consegue retirar itens de caçadores no meio de uma luta. Fora o fato de conseguir armar emboscadas e entrar em cidades sem que ninguém o veja. Isso por si só já é um efeito de inteligência impressionante. Afinal, um dragão do tamanho do Chameleos andando pelas ruas de uma cidade, sem fazer um menor ruído ou encostando em nada, exige no mínimo um cuidado tremendo. Outro ponto que exalta a inteligência desse monstro é em relação às emboscadas que ele pode fazer. O Chameleos se alimenta de metais, e para conseguir esses metais ele pode armar emboscadas para que os caçadores saiam das grandes cidades e vão ao seu encontro. Aparecendo de relance para eles ou até mesmo causando pequenos acidentes a vilas menores. Tudo isso para chamar a atenção dos caçadores, que prontamente vão ao seu encontro vestido com suas luminosas armaduras de metal. Curupeco é o único monstro conhecido até o momento que é capaz de imitar outros monstros. O Curupeco consegue memorizar e gravar o chamado de vários outros monstros. Ele usa esse chamado de forma inteligente para a defesa. Ele sabe que não é um monstro forte. Existem muitos predadores que podem ver ele como uma fonte de alimento. Fora os próprios caçadores da guilda. Dessa forma, enfrentar um Curupeco acaba sendo uma tarefa surpresa. Você nunca sabe o que esse monstro é capaz de chamar para se defender. Fora isso, ele ainda é capaz de usar melodias com efeitos curativos e revigorantes. Similar às melodias do berrante de caça. O Curupeco não é tão inteligente quanto um Chamellus ou um Atalka. Porém, essa habilidade de copiar sons e saber usá-los no momento certo coloca ele sim acima de muitos outros monstros dentro do mundo de Monster Hunter. E um monstro a ser temido por qualquer caçador. Jipseros. Esse cara aqui é cheio dos truques. Ele sabe evitar armadilhas de choque. Tem a capacidade de roubar itens consumíveis dos caçadores para deixar eles despreparados no meio de uma luta. Aprendeu a usar um efeito atordoante que se assemelha às bombas de lampejo dos caçadores. E ainda sabe se fingir de morto. Precisa de mais? Definitivamente, esse monstro sabe usar a sua inteligência para evitar ser caçado. E merece estar aqui nessa lista. E por fim, Velcana. O Dragão de Gelo. Ainda não temos muita informação a respeito deste monstro. Porém, esse pouco de informação que já temos é o suficiente para colocar a Velcana na nossa lista. Esse dragão que apareceu no Novo Mundo tinha a função de conter outro dragão sobre o gelo. E por si só, isso já é um efeito de inteligência tremendo para um monstro. Vendo que ele entende o suficiente para saber o que é uma função e o que deve ser feito para executá-la. Ainda é sabido que esse dragão meio que consegue entender a língua comum. Não falando ou se comunicando. Porém, compreendendo de forma a saber o que os caçadores pretendem fazer na luta ou para onde eles estavam rumando. E também a Velcana, de certa forma, controla outros monstros, as legianas. Organizando estas serpias para defesa e ataque de áreas específicas. Eu ouso dizer que é desta lista aqui que eu fiz. A Velcana é definitivamente o dragão com maior inteligência dentre todos os monstros de Monster Hunter. E antes de fechar, eu abro espaço aqui para algumas menções honrosas. Como Nerd Gigante e Nerd Gigante Ferrenho. Que também cumprem funções dentro do meio ambiente. De forma mais primitiva, quase que instintiva. Porém, mesmo assim, exibe uma inteligência acima da média. E Bush e Narua, que conseguem usar uma espécie de telepatia com os serperianos. Também exibem um pouquinho a mais de inteligência que o normal. E claro, o Fatalis, que supostamente destruiu um reino para terminar uma guerra. E aprendeu a absorver a energia de humanos para se regenerar. No mais é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram é poder deixar um like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e... Até mais! Tchau!